Leitura da Bíblia por Neuza Baldini 1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 A Suprema Excelência da Caridade Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. O dom de profecia é superior ao de línguas. Capítulo 14 Segui a caridade procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendiseres com o espírito, Como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que dez mil palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficaram manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade de ordem no culto Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e fale em dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Terminei de ler o capítulo 14. Terminei de ler o capítulo 14. Terminei de ler o capítulo 14. Terminei de ler o capítulo 15. 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 Obrigado.